E aí, João Klebe, beleza? Tudo bem? Sabe como é que é começo de ano? Todo mundo enforcado, né? Mas a gente tem a solução. Aperta o play aí. Até o próximo! Oi, tudo bom? O que você deseja? Aqui, professor, a dívida. Ah, nossa, dívida não. Demos tudo aqui. Vamos saber o seu problema. O que acontece? O que você pode me ajudar? Nossa Senhora do mundo, isso aqui é 780 reais. Bom, você viu o nosso anúncio. Você pode me ajudar, né? Posso, então. Nós vamos eliminar a sua dívida, certo? Você quer que eu elimine o pão em três vezes? Pode ser, ótimo. Ótimo. Então, vou pegar aqui. Não, mas por aí. Estou eliminando. Duas. Nossa, está louco? Não, não tem leu. Então, meu amor, eu estou eliminando. Você não veio para aqui? Você não leu o anúncio? Mas é eliminativo, ela está louca. Então, olha lá, elimine suas dívidas. Não, não é assim, Deus. Claro que é. Então, amor de Deus, você está louco? Por quê? Então, você leva sua dívida, bola? Dito, eu estou louco. É, 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 é. Vem aqui, ó. Pera um pouquinho. Tudo bem? Senta aí. Beleza. O que é? Qual é o seu problema aí? Então, eu estou com muita dívida aí, sabe, no final de ano, muita festa, balada, viagem. Ah, entendi. Mas você viu o nosso anúncio, qual que é a parada, né? Sim, com certeza. Olha lá. Elimina suas dívidas conosco. Então, você vê que é para eliminar. Eu vou eliminar essa aqui em três vezes, tá legal? Que bom. Tá bom pra você? Tá bom, tá ótimo. Então, aqui, ó. Vamos fazer o seguinte. Uma, mano. Pera. Duas, mano. E três. Pronto. Está eliminado. Ué. Você não leu? Não está eliminar assim, não. Mas então, você não leu o anúncio? Não, eu li o anúncio, mas não sei o que é eliminar assim. Então, tem que saber. Assim não é zonado. Elimina suas dívidas conosco, velho. Mas não assim.